O presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Reginaldo Pujol, recebeu aqui no gabinete da presidência o comandante militar do sul, o general Valério Stunfi Trindade, para uma visita à cortesia. Vim aqui em nome do comandante militar do sul, na qualidade de novo comandante, emprestar uma homenagem à Casa do Povo, à Câmara de Vereadores e dizer a satisfação que temos aqui de estar em Porto Alegre e estarmos trabalhando juntos aqui, Exército Brasileiro, Câmara de Vereadores, tudo em prol da nossa cidade de Porto Alegre. Uma satisfação enorme, não só receber o comandante militar do sul, mas receber o general Luiz Stunfi, que é um gaúcho de Cruz Alta, melhor, de São Gabriel, com o qual eu tive muita relação nas diversas oportunidades em que ele esteve servindo aqui no estado. Muito vinculado ao meu primo, o general Pujol, o nosso relacionamento extrapola a essa questão formal que hoje, com máscara, nós representamos.